Olá pessoal, Pedro aqui novamente, dessa vez com mais um convidado para trazer acréscimos importantes para esse canal. Vou deixar que você se apresente para o pessoal daqui a pouco, mas a gente vai falar hoje sobre um tema muito bacana que vocês têm pedido com frequência lá no meu Instagram, arroba Psi Pedro Lucas, que é o tema da fobia social ou também chamado de ansiedade social. Então eu vou deixar que você se apresente para o pessoal e diga o que você faz e como você vai contribuir com a gente hoje. Olá pessoal, eu sou o Rodinelli Nascimento, sou psicólogo clínico e também sou psicólogo em formação, sou psicólogo aceita lá em formação e eu trabalho muito com a perspectiva da fobia social. Esse tema eu converso com o Pedro desde quando ele está para fundar o canal, ele disse, olha, a gente precisa gravar sobre fobia social e aí ele me enrolou todo esse tempo, brincadeira, a gente não conseguiu encontrar um tempo, mas agora a gente vai falar sobre fobia social de uma pessoa que trata, que vive, que conhece e que sofreu fobia social na adolescência. Pois é, eu já tenho convidado o Rodinelli para participar desse canal há um bom tempo, porque o Rodinelli tem uma experiência prática, né Rodinelli? Eu queria que a gente já começasse falando sobre isso para o pessoal. Como é que foi essa fase da sua vida em que você teve uma fobia social? E se você quiser, antes de responder essa pergunta, você já pode explicar para o pessoal o que é a fobia social? Bom, fobia social a gente pode utilizar para explicar a fobia social, é um medo persistente, exagerado, excessivo de situações sociais. Geralmente, a pessoa que tem fobia social, ela sabe que tem fobia social, ela conhece os sintomas, né? E a gente pode pensar em separar a fobia social e fobia de desempenho. A fobia que eu tive, a fobia social que eu tive, aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, para falar a verdade, é uma fobia mais voltada para a fobia de desempenho. A gente estava até conversando aqui com o Matheus, esse sujeito aí nunca teve fobia social, não, falando de mim. Esse sujeito aí nunca teve fobia social, não. Mas a minha fobia social estava muito relacionada às questões de desempenho. Então, eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo. Mas se eu perceber que, naturalmente, tem alguém me observando, me avaliando, exatamente, a gente consegue ter algum filtro negativo, né? Que faz com que a gente identifique esses pensamentos de maneira negativa, né? Você lê o pensamento da pessoa de maneira negativa. Então, o que acontece? No meu ensino médio, eu até abandonei os estudos. Nossa, eu não sabia disso, cara. Não, eu abandonei os estudos. É uma coisa que eu faço questão de falar para os meus pacientes. Eu faço questão de falar. Eu abandonei os estudos, assim, por algumas semanas, né? Porque tem um seminário para apresentar, né? Tem um seminário para apresentar e eu simplesmente, por conversar em aula, eu conversava bastante em aula com o professor. Sim. De alguma forma, eu percebi que tinha uma expectativa muito alta sobre mim para que eu desse uma aula, não um seminário, né? E eu disse, olha, eu não quero. Eu saí da escola. Eu abandonei a escola. Nunca mais voltei para essa escola. Nossa, cara. Nunca mais voltei para essa escola. Eu não sabia disso. E aí, eu tive que... Minha mãe teve que conversar com o meu tio, que era do diretor de uma escola. Ele encontrou uma vaga onde não tinha e me colocou em outra escola e que eu tive que começar tudo do zero. Foi difícil, né? Você reprovou esse ano, Lucas? Não reprovei. Por um milagre, né? Por esse arranjo que meu tio fez para me colocar, porque era o primeiro seminário, era como se fosse a primeira atividade. Era o primeiro bimestre. Primeiro bimestre, exatamente. Não sei se existe mais isso. Eu estou desatualizado. Mas eu tive a oportunidade de voltar tudo do começo. Aí, eu tive que tirar as melhores notas para conseguir recuperar, porque realmente o ano já estava correndo. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, já para a gente explicar para o pessoal que está nos assistindo, que é a diferença entre timidez e fobia social. Porque muitas pessoas acham que ser tímido é ter fobia social, e não necessariamente. A pessoa pode ser tímida e não ter fobia social, e a pessoa pode ser um pouco mais extrovertida em alguns contextos específicos e ter a fobia social, correto? Não, de fato, com certeza. Eu vou até falar um pouco mais devagar, porque são conceitos mais de psicologia, né? Existe um grande problema, Pedro, para a gente separar o que é timidez e fobia social. O Beck, ele pisa em ovos para falar isso. Beck é um autor da TCC. Aaron Beck. Aaron Beck, exatamente. Ele pisa em ovos para falar sobre isso. Olha, a academia não chega a um consenso. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outros. Primeiramente, a gente tem um problema epistemológico, né? Timidez, como um traço de personalidade, é estudado pelos psicólogos, pelos cientistas sociais, psicólogo social, psicólogo da personalidade, né? Então, trazem esse conceito como um traço de personalidade fixo. E a fobia social é estudada pelos psicólogos clínicos, né? Os cientistas da psicologia clínica, o pessoal da psicopatologia. Então, nem sempre há um diálogo aí. Entendi. Nem sempre há um diálogo. Então, do ponto de vista da psicopatologia, a fobia social é um transtorno psicológico. Se a gente for comparar, o Aaron Beck traz essa comparação, a fobia social, ela é muito mais limitante. Ela é muito mais limitante, porque ela traz algumas peculiaridades relacionadas à evitação, situações sociais, situações de desempenho, né? E a timidez, a gente pode entender mais como um estilo. Uma pessoa que é mais reservada, é introvertida, não gosta muito de situações sociais. Mas, se ela for colocada numa situação social ou de desempenho, ela vai lá e faz. Não é bom, ela vai se sentir angustiada, vai se sentir mal, vai se sentir desconfortável. mais ela faz, né? O tímido, ele geralmente, tem essa propensão maior à fobia social. E a gente pode citar alguns exemplos aí, de pessoas que são tímidas, mas que não têm fobia social, nem de desempenho. Por exemplo, Barack Obama, né? Barack Obama é uma pessoa que, em algumas biografias, é dito que ele tem... é uma pessoa tímida, mas... mas, se você for olhar o Barack Obama fazendo um discurso, nossa, parece um leão. Oratória perfeita. É, um leão, parece um leão. Uma oratória perfeita, não gaguejo, não tem nada de errado naquilo ali, né? Mas, é um estilo dele ser mais introvertido, ser mais tímido. Nas próprias interações sociais, nos bares, nos drinks, né? Ele vai muito bem, não tem problema nenhum, sim. Estilo dele. É um estilo de personalidade. Entendi. Cara, eu li recentemente um artigo que estima-se que existe mais ou menos uma prevalência de 10% na população mundial com transtornos de ansiedade. E, quando a gente vai para os manuais diagnósticos, né? O DSM, por exemplo, ele vai categorizar a ansiedade social ou a fobia social como um dos tipos de transtornos de ansiedade. E aí, ele dá a prevalência de mais ou menos 14%. Ou seja, a gente observa que fobia social é algo prevalente. Muito comum. É algo comum. Muito comum. E aí, como você já falou que atende pacientes com fobia social, eu queria saber se muitos deles chegam no consultório achando que tem outros problemas ou se eles já chegam até você procurando você porque eles, nas palavras deles, são muito tímidos, não conseguem interagir bem socialmente. Explica para mim isso. Como a gente tem essa confusão sobre fobia social e timidez, ela não está só na academia. A gente também confunde isso no nosso dia a dia. Então, 14% são as pessoas que respondem aos critérios diagnósticos. Mas você vai colocar aí 25% que respondem mais ou menos, 30% que chega perto de se caracterizar como fobia social. Então, muita gente tem fobia social em algum nível. Claro que a gente não pode diagnosticar as pessoas dessa forma, mas tem algum nível de fobia social. Dependendo de uma situação, não conseguem ter muito... Tem pavor de falar em público. Quem é que você pergunta hoje e diz, cara, tu gosta de falar em público? Muito pouca gente. Muito pouca gente, né? Tu gosta de falar em público? Tu sente se desconfortar? Tu sente em tímido? Tu se sente, né? Geralmente se sente. Isso é tão engraçado porque é uma pessoa que fala abertamente, que gosta de falar em público, que se sente... Eu já acho que é nascijista. Ou histriônico, né? Histriônico. A gente acha que é uma pessoa que tem um trechão de personalidade histriônica, porque realmente você se coloca numa situação em que você vai ser avaliado, em que você vai ser confrontado, né? E realmente causa uma certa angústia, um certo desconforto. Pegando esse gancho... Deixa eu responder a tua pergunta. Tá, desculpa. Pode terminar. Responder essa pergunta, né? Porque eu comecei, mas os pacientes de fobia social geralmente têm um transtorno comórbido. Sim. Justamente por acharem... Muitos acharem normal, você acaba desenvolvendo depressão, ou ansiedade generalizada. No BCM-4, tinha até o conceito de fobia social generalizada. Não tem mais, né? Até porque era muito confuso. Mas é uma fobia social que, poxa, toma toda a sua vida. Fica muito difícil. Então a pessoa geralmente chega com sintomas de depressão. Entendi. Ó, eu não consigo mais, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu gosto. E aí você vai avaliar e começa a dizer que eu não gosto de pessoas, eu não gosto de estar com as pessoas. E no final das contas, a gente começa a perceber a fobia social. Que não é bem isso. Foi mal, falei, mas continua a outra pergunta. Perfeito. Eu peço perdão. A minha pergunta era mais no sentido dos... critérios diagnósticos que você citou, né? A sintomatologia, né? Como é que a gente caracteriza uma pessoa com fobia social? Olha, a fobia social, por ser um... um transtorno muito antigo, né? E muito conhecido, a gente tem bastante material pra falar aí. Eu acho que a primeira coisa é que, em algum momento, né? Em vários momentos aqui, você já abordou coisas relacionadas à ansiedade. Sim. E aí a gente já falou aqui, eu já vi em vários vídeos falando sobre o mecanismo, né? O neurofisiológico de luta e fuga, né? Então, os principais sintomas da fobia social é esse medo, essa ansiedade, né? O coração bate mais acelerado pra bombear músculos, pra bombear sangue pros músculos, pulmão, infla, pra que você oxigene os músculos, tudo pra lutar o correr. E aí se você tem uma reserva de oxigênio e vai colocando tudo isso pros músculos pra fugir, óbvio que você vai pensar menos, né? Sobra menos do cérebro. É tanto que tem algumas pessoas que desmaiam, né? Porque falta oxiginação. Então, a primeira coisa são os sintomas de ansiedade. Os sintomas de ansiedade. Hipervigilância, né? Às vezes o fóbico social parece um gato. Já viu um gato quando você toca num gato? O gato dá um pulo. Pronto, é o fóbico social. Tá muito estressado, tá muito tenso, né? Então, os sintomas de ansiedade, de maneira geral, sudorese, são muito percebidos, né? E qual que é a grande questão do fóbico social? É que não é somente os sintomas de ansiedade, né? É a percepção que ele acha que os outros vão ter dos sintomas de ansiedade que ele tem. O medo de ser percebido como um fóbico social. E aí, isso aumenta os sintomas, né? Se eu fico apavorado porque eu tô suando, claro que eu vou ficar mais ansioso. E vou fazer o quê? Suar mais. Então, o fóbico social vive o inferno nesse sentido. Ele vive arrodeando. Inclusive, só pra complementar essa sua fala, é comum que os transtornos de ansiedade tenham comorbidades entre eles. Um fóbico social pode até desenvolver um transtorno do pânico por conta disso, né? Pode sim. Pode desenvolver um transtorno de pânico. Até é prevista essa comorbidade no DSM-5, né? Sobretudo porque é ansiedade, no modelo geral. A gente vê que todos os transtornos de ansiedade e todas as fobias específicas, elas envolvem pânico. Sim. Pânico. As crises de ansiedade. Então, tem muita coisa que tá por baixo da fobia social e por cima também. Tem muita coisa ao redor da fobia social. No início, você começou o vídeo falando que você tem fobia social, ou que tinha fobia social. Eu queria saber como é que foi que você lidou com isso ou como você lida com isso até hoje. Explica pra gente. Cara, apesar da tua resposta, da tua pergunta, mas eu vou dar uma resposta bem clara, tá? E como eu tô falando de mim, eu vou ser bem honesto. Certo. Existe uma fantasia do foco social de que duas coisas principais. Primeiro, ele pode agradar todo mundo. E depois, que ele pode ser perfeito. Principalmente no foco de desempenho, né? Principalmente no foco de desempenho, né? Que era o meu caso, né? Eu sempre estou extrovertido. Sim. Tivesse alguém pra me avaliar, já era. Eu já tive muita dificuldade, inclusive, de falar com uma... É até uma história específica que eu ia comprar um óculos e eu não conseguia falar com a mulher que ia me vender o óculos. Eu disse, poxa, por que... A minha voz, eu não tenho voz, tipo, fraca, né? Mas eu não conseguia parecer que eu era criança falando. Tem muito isso. Tem muito isso na fobia social. A pessoa fica... A voz fica meio que... Falha, né? Falha. Começa a falhar, exatamente. E eu comecei a mudar essas coisas, né? Mudar essas coisas. Olha, eu não vou ser perfeito. Nunca. Nunca vou ser perfeito. E eu não vou agradar todo mundo. Não vou agradar todo mundo. Existem algumas distorções cognitivas dentro da fobia social que estão relacionadas ao fio do negativo, né? Você quer agradar todo mundo. Se tiver uma pessoa ali que bocejou pra você, ela boceja só um pouquinho. Nem abriu a boca. Só um pouquinho assim. Poxa, não tô gostando da minha palestra, do meu desempenho aqui. Quer saber o que são distorções cognitivas? Deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo futuramente explicando cada uma delas pra vocês. Beleza? E se você tá gostando da entrevista com o Rondinelli, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá? E a outra coisa, uma coisa que eu não citei mas que eu acho importante falar, é que eu comecei a perceber que tem muito uma questão de autoconfiança com a fobia social de desempenho. Você se sente ruim, se sente mal. Autoestima também. Autoestima também, exatamente. Então, poxa, eu sou ruim nisso que eu faço. Eu sou ruim nisso que eu faço. Então, a primeira coisa que eu pensei foi começar a dar ouvidos às pessoas que diziam que eu sou bom. Eu não comecei a acreditar que eu sou bom desde o início, né? Poxa, eu continuei achando que eu era ruim naquilo que eu fazia, né? Mas eu comecei a dar ouvidos às pessoas que dizem cara, eu quero agradecer às pessoas? Quero, né? Eu tô me agradando? Não, né? Mas eu vou olhar pra essas pessoas que estão sorrindo pra mim quando eu estiver falando alguma coisa, né? Tem gente sorrindo pra mim. Então, tipo, essas mudanças no âmbito das cognições elas são importantes, né? Porque elas mudam a sua maneira de ver o mundo, né? Como você já deve ter falado várias vezes, né? Nos seus vídeos, se você quiser colocar os links aí sobre o modelo cognitivo de Eros e tal, bota aí o vídeo. A situação não é nada. A situação não é nada. O que muda são os nossos pensamentos. Os pensamentos que a gente tem em frente a essa situação. a situação, né? Levei anos pra vencer esse medo de se expor mais. Se expor, exatamente. Até na faculdade. Eu só fui melhorar quando eu entrei na empresa júnior, inclusive, né? Eu só fui melhorar quando eu entrei no local. Pra quem não sabe, empresa júnior é uma incubadora de psicologia em que nós, inclusive, participamos de psicologia organizacional. posso falar sobre isso em vídeos futuros, tá? Só pra situar o pessoal. A gente fala muita coisa aqui que é pessoal da nossa história. O pessoal não conhece. Mas, assim, é mais um ponto aí pra você, possibilidade pra você falar sobre psicologia organizacional. Deixa aqui nos comentários se você quiser saber. Beleza. Então, tipo, nesse momento a gente era treinado, a gente era trabalhado, lapidado pra falar bem em público. tipo, poxa, pra uma pessoa que fugiu da escola até chegar ao nível de dar palestra, de dar aula de duas horas falando e tal na frente de público, nossa, né? Poderia ser mais rápido. Aconteceu comigo. Poxa, que legal, mas não precisaria gastar... Tanto tempo. Tanto tempo, né? E ser tão limitado por tanto tempo. Porque, às vezes, é uma coisa que eu ainda trabalho, tá? Muitas vezes eu me culpo por não ter procurado terapia naquele tempo. Poxa, eu poderia ter vivido muito melhor. E a gente também não pode esquecer, Rondinelli, que é o que eu gosto sempre de reforçar pras pessoas, que a terapia, ela ajuda demais a reestruturar essas cognições, essas crenças limitantes e que nós dois, embora eu nunca tenha sido, nunca tenha me considerado um fóbico social, mas outros problemas relacionados à ansiedade eu já tive também, mas nós dois meio que tivemos acesso às informações por sermos terapeutas cognitivo-comportamentais. Então a gente estudou, a gente leu sobre isso, a gente acaba que implementa muita coisa dos livros nas nossas vidas, mas para uma pessoa totalmente leiga, esse processo é muito mais complicado, porque ela não tem acesso a essas informações. E apenas assistindo o vídeo daqui do canal é importante, ajuda, mas não resolve a tua situação. Então é por isso que a gente estimula tanto que as pessoas procurem profissionais de psicologia, psicoterapeutas, né? É verdade, é verdade. Não é fácil procurar terapia, sobretudo pela própria característica da doença, da doença mental. Recentemente eu cuidei de uma fábrica social que não conseguia ligar a câmera, a terapia online, não conseguia ligar a câmera. Era um grande sacrifício, e a gente teve que ligar durante dois minutos, no final da sessão, a adolescente não tinha nenhum problema com sua aparência. se ela quisesse ser modelo, ela seria. Mas não importa, a situação, nada importa, o que importa é a maneira como você se vê. Então, a gente teve que, aos pouquinhos, é muito difícil buscar terapia, mas eu gostaria de encorajar você a confiar a sua vida profissional, os seus relacionamentos, nesse sentido, desse progresso. É muito difícil, tá? É muito difícil, eu não quero ignorar esse medo que talvez você tenha de buscar terapia, mas eu gostaria de encorajar você a buscar ajuda, tá? Você não precisa enfrentar por tudo isso sozinho, até porque é possível que você nem saiba fazer isso sozinho, tá? Então, tem pessoas que estudam, tem pessoas que são formadas, tem pessoas que passaram por isso como eu, tá? E que podem ajudar você a melhorar, porque a fobia social limita a nossa vida em todas as esferas, né? Talvez você esteja se perguntando aí, como é que eu vou conseguir um bom relacionamento? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou falar nas reuniões, né? Se quando falam o meu nome, só de falar o meu nome eu já fico tremendo, né? Então, talvez você esteja se perguntando isso, quero encorajar você a buscar ajuda, tá? Busque ajuda profissional e vai dar certo. Cara, muito obrigado, muito bom, assim, realmente eu aprendi muito com você hoje, eu acredito que todo mundo que nos assiste também aprendeu e eu queria que você deixasse seus contatos, falasse suas redes sociais pra galera te procurar no Instagram e tal e também te convidar pra fazer um outro vídeo falando sobre a sua trajetória na residência multiprofissional no hospital que você está trabalhando. Perfeito. primeiramente o convite está aceito, já estou aqui, estou pronto. Pode me falar, pode me chamar aí pra o que for. E assim, eu só tenho uma rede social, uma rede social que é o Instagram rondinelli pc. Pedro vai me ajudar aí, vai colocar o link. Matheus, na verdade, Matheus vai fazer isso. meu nome é Matheus. Se você lembrar, eu volto. Nada disso. Rondinelli pc, só tem essa rede social, segue lá, comenta, interage bastante, eu respondo quase todo mundo que dá. E até pra você se consultar com o Rondinelli se você quiser, por lá você consegue conversar com ele. Ok. Então é isso pessoal, um grande abraço, não esquece de se inscrever e ativar as notificações e a gente se encontra na próxima semana de novo com o Rondinelli falando um pouquinho sobre residência multiprofissional no âmbito hospitalar. Beleza? Um grande abraço e até semana que vem. gente. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti